Olá galera, tudo bem? Bora para o primeiro vídeo de opiniões do mês de maio? O primeiro vídeo de opiniões do mês de maio vai contar a origem do mês de maio. Pelas minhas pesquisas, o mês de maio é o quinto mês do calendário gregoriano. E ele tem, ele é composto de 31 dias. Hoje, dia 1º de maio, é dia do trabalhador aqui no Brasil, mas em outros lugares eu não consegui descobrir. Esse nome, ele leva, esse mês leva esse nome porque, segundo algumas pesquisas, ele é derivado de uma deusa grega chamada Domadeia, que é a deusa da fertilidade. Mas em alguns outros lugares, o mês de maio leva o nome devido a deusa Maia, que é a mãe do Hermes. Espero que vocês tenham gostado da curiosidade. Esse é meu cantinho novo, é um trabalho para fazer, é simplesinhos. Se você gostou do vídeo, clique em curtir para mim. Se você tiver alguma outra pesquisa que diz por que do nome do mês de maio no nosso calendário, deixa aqui abaixo nos comentários que tem abaixo do bloco. Me sigam nas minhas redes sociais. Beijo, galera!